Acabe logo, acabe logo essa dinâmica, porque eu vou engordar 10 quilos comendo essa jujuba toda. Já tem 320, porque a Fernanda já comeu. Eu amo jujuba, gente, eu amo. E aí, mulher? Gente, vocês viram, vamos falar de Big Brother, começar falando sobre BBB, né? Que o Arthur voltou pra casa e voltou fantasiado de coelhinho da Páscoa, Nanda. Ele voltou fazendo uma ação de um cliente, né? Isso, é, voltou aí com uma cesta de ovos, todo mundo ficou naquela, que aquilo, que coisa fofa, que lindo, que fofinho e tal. E aí, quando ele tira a máscara, o PA vai pra cima, essa é a comemoração. A cara das meninas é impagável. Então, Magali, você tava acompanhando? Não. Ele, a casa falou mal dele? Não, eu não achei que falou mal. Todo mundo comemorou, né? Porque tinha que comemorar, porque ficaram ali. Logo em seguida, veio uma festa. Então, o pessoal tinha que se divertir, né? A gente notava ali o PA meio cabisbaixo, porque era quem tava com mais contato com ele. E ele aprontou bastante ali dentro do quarto, viu, Nanda? Ele tinha os cards que ele acionava, né? Tinha os cards, exatamente. O que foi que ele fez? Ele colocou todo mundo na xepa depois da festa, inclusive o líder. E aí, todo mundo sem entender o que aconteceu, todo mundo na xepa, tal. Quando todo mundo foi dormir, cansado da festa, 10 minutinhos que estavam dormindo, ele toca aquele alarme. Acorda todo mundo de novo. E aí, tá uma graça. Acabou que ele não viu o flashback, né? Que tinha um card especial. Quando você acionava todos, você conseguia ver como foi aí a saída dele, como é que os braços reagiram. Eu achei que ele cumprimentou uma... Ele cumprimentou, assim, muito, assim, o DG, né? Muito... Então, o que foi que ele falou? Que aí ele vai contar algumas coisas só pra o PA. Tá. E, Nanda, o grande momento foi o seguinte. Perguntaram onde é que ele tava. Com o Pedro Scubi. Ele... Tá meio assim, tava tendo um papo entre eles dois ainda agora sobre isso. O Pedro Scubi esclarecendo algumas coisas. E aí, a Natália, a Natália, o DG, perguntaram onde é que você tava? Conta pra gente como foi. A resposta dele foi, quando vocês saírem, vocês vão ver. Eita! E aí, Natália disse, mas Arthur, é legal você contando como é... Não, é legal por quê? Quando vocês saírem, vocês vão ver. E aí, tá aquele climão... É legal pra quem, né? Ele falou, é legal pra quem, né? E aí, tá aquele climão, todo mundo se entreolhando assim... E assim, falamos demais. Olha, gente, o certo é que toda ausência é atrevida. Minha mãe dizia muito isso. Toda ausência é atrevida. Então, aquilo que você fala na ausência da pessoa, pode ser que em algum momento ela vá descobrir. E aí, querido, você tem que ser muito honesto pra dizer, eu disse mesmo. Eu disse isso, por isso, por isso, por isso... Mas aí, eu acho que não teve nada demais, sabe, Nanda? Eu não vi ninguém falando mal dele e tal. Estavam apenas comemorando. Tava um clima de caramba, três pessoas ficaram. O Eli, por exemplo, tava nas nuvens, né? Ele disse que não acreditava. Será que é verdade? Será que erraram o meu nome? Disseram... Ou então, acharam que ele era mais forte porque ele voltava de todos os paredões e ele não voltou. Eu, particularmente, se eu estivesse dentro de um reality e uma pessoa estivesse voltando de vários paredões e ele saísse em um, eu acharia que era falso. É, eu preferiria, ó, fica caladinha, mana, porque... É sobre isso. Hoje a gente vai ter alguma prova do líder, alguma coisa. Provavelmente. Ele não está imune, ele não tem nenhum superpoder que a gente achava que ele ia voltar com algum poder, né? Não teve. Não teve nada. Ontem, Boninho participou da festa, vestido de... com um bonequinho lá, com a cabeça globinho e tal. E o pessoal, quem é, quem é? Depois, no Instagram, a gente viu o Boninho entrando na cabeça, era ele. E já tem gente dizendo que a Mayra Card está atrapalhando o jogo do Arthur. Não o jogo que ele está fazendo lá, mas o público aqui fora. Já estão começando a criar um rãs por conta da Mayra Card. Ou seja... E a torcida da Lina, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver aí. Você torce por alguém mesmo sem acompanhar? Particularmente não. Pra mim, quem ganhar... Então, vamos ver aí no que vai. Agora, o seguinte, mas gosto da ideia da Lina pela questão da representatividade. Eu só não acho assim, ela... como eu não acompanho muito, né? Eu não sei se ela é tão efusiva, se participa de tudo. Não, ela é muito tranquila. Ou se é muito tranquila, né? É, que aí eu acho... eu gosto mais de quem se envolve. É, quem se envolve. Não necessariamente nas polêmicas, mas que se posiciona, que se coloca. As pessoas muito apáticas, mas pela representatividade, acho bacana. Sim, sim. Teve um assunto que repercutiu muito ontem, inclusive até mais, que é questão de BBB, tá? Eu estou falando da crise no casamento do Carlinhos Maia com o Lucas Guimarães. Agora é pra valer. E, ó, esses rumores já rolavam há algum tempo. Nanda, eu não sabia. O Lucas estava morando em São Paulo. Ele foi fazer um curso de teatro do Wolf Maia. Isso, então ele tá por lá. E aí fica aquela coisa. Ele em São Paulo, o Carlinhos continua lá em Alagoas. Como é que fica esse clima? E ele passou de um podcast, inclusive a Simone estava. E aí veio à tona esse assunto. Você salvou o vídeo? Salvei o vídeo pra vocês dar uma olhada. Eu, sendo casada, de verdade. Não, pode falar, porque eu sei que eu posso... Eu acho que uma das coisas principais do relacionamento é a cor. Se o seu esposo não está feliz com essa condição de que você vai pra São Paulo, ele tá entendendo o seu trabalho, que isso é uma coisa difícil pra ele. E a partir do momento que isso pra ele fica difícil de entender, você dividir apartamento com alguém solteiro, porque solteiro anda com solteiro. Casado anda com casado. Não tô dizendo que não pode, uma vez por outra, você sair com a galera... Mas quando ele veio pros ronais, ele ficava andando com os amigos solteiros. Errado também, errado também. Agora você não pode... Mas você não pode... Ah, porque você fez, não. Então vamos agora consertar? É, não tem que pagar a mesma moeda. Não, mas não é pagar da mesma moeda. Mas é que eu falo assim, se as pessoas respeitarem isso nele, respeitem isso em mim. Porque até que eu prove o contrário de quem eu sou e de quem eu faço, ninguém vai ter o que falar de mim, entendeu? Eu sei que você é um menino íntegro. Você viu aí, Nanda, que ele fala assim... Você exaltaram que ele foi meio imprensada ali, né? Não, e na hora ele rebata, ele diz assim... Na época dos Rony, ele saía com os amigos solteiros. Então você vê que na hora ele dá aquela rebatida. Tá alguma coisa abalada, não tá, mulher? O Lucas comentou na postagem do Léo Dias, né? O Lucas fez o comentário dele lá. Ele disse assim, tá todo mundo comentando... Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo comentando, deixa eu comentar. Desiree, se você for mais ágil que eu aí, tem a parte que ele fala. Que ele é uma pessoa do bem, que ele não fez nada demais. Porque Léo Dias publicou um vídeo. E no vídeo realmente não tem nada demais. Tem ele fazendo o que ele sempre fez. Se ele dançando, né? As dancinhas, as coisas que ele sempre faz. Então, não teve nada demais realmente no vídeo, né? E que às vezes ele tá ali sendo pago pra estar, né? Tem uma coisa... Tem uma coisa que a Simone falou. Pronto, o Lucas escreveu assim. Ai, ai, agora eu respondo. O que demais tem... Ai, Jesus, o que demais nesse vídeo? Infelizmente, tá aí na tela. Infelizmente, eu não sou responsável pela imaginação de ninguém. Não me comparem com gente que não sabe sair pra uma festa e respeitar o seu marido. Eu sou o mesmo com ou sem o meu. Ele em festa. Eu amo viver, curti a vida. Até que prove o contrário, ninguém tem o que falar da minha índole. Me respeitem. É isso que eu penso. Boa, boa. Dessa história toda, o Lucas tem razão de dizer que respeitem ele. Não teve absolutamente nada nesses vídeos. Agora, tem algo que a Simone falou que é importante até pros casais refletirem. Se tem algo que incomoda, nada mais justo do que ser dito. Aí você entra num acordo, busca um consenso. Se lá atrás você não se incomodou ou se incomodou e não disse que se incomodava, e aí já foi uma escolha sua, não dizer. E se há confiança, né, Nanda? Por que não sair com um grupo de solteiros? Por que não casado sair com um solteiro? Se há confiança no relacionamento, acho que vale, né, mulher? Eu só quero dizer uma coisa. Não é somente essa questão, não. De ele estar morando distante. Porque quando você está bem em outras situações, a distância... Falta dinheiro pra ir pagar a passagem? Não. Pra ir lá, pra atacar? Não falta, amigo. Não, não falta. Então, devia ter algumas outras situações envolvendo um relacionamento. Não é só um motivo. Tem sempre uma conjuntura. A gente tosse que... E eu só digo uma coisa. Casais passam por crise. É isso. Faz parte. Amanhã tem mais. O sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você. Tchau, tchau.